E o tema de hoje é a saúde dos filhotes de Pitbull Conheça os cuidados, mais um vídeo aqui para o canal Meu Bull Música Além da prática de exercícios, é necessário saber como cuidar de Pitbull filhote Devido a falta de proteção dos pelos, uma vez que estes são curtos Esses cachorros podem pegar sarnas e desenvolver alergias Portanto, é importante observar regulamente se a pelagem está com boa aparência Aliás, as unhas desses pets, como em todos os cachorros Precisam ser aparadas sempre que estiverem grandes E os dentes constantemente observados Devido a fatores genéticos, o Pitbull pode sofrer de displasia da anca Luchação da rótula e mielopatia degenerativa Portanto, é importante levar o filhote de Pitbull Para o veterinário, pelo menos uma vez ao ano Para consultas periódicas Ou se notar o surgimento de sinais de alguma doença canina Alimentação do Pitbull filhote Para garantir a energia e os nutrientes Apostar em uma alimentação de Pitbull especial Em quantidade adequada Pode conferir ao pet o bem-estar Para desempenhar bem as atividades do dia-a-dia Se necessário, os tutores podem falar Com o especialista para receber a recomendação adequada É recomendado que o filhote de Pitbull Apenas chegue aos lares Após os primeiros 45 dias de vida Justamente por conta da amamentação Por parte da mãe Que é imprecedível nesse primeiro momento Oferecer uma ração especial e reforçada para a mãe Pitbull É essencial durante a gestação dos filhotes O Pitbull, ele possui características únicas Ele é companheiro, leal E ele tem essa lealdade, esse companheirismo e amor Com as famílias do lar em que ele está inserido Falando em alimentação Não poderia deixar de ressaltar Uma boa ração para o seu Pitbull E no mercado pet tem várias marcas de ração Apesar que muitos tutores de Pitbull Preferem dar aos seus cães alimentação natural Mas esse assunto é para outro vídeo Agora iremos citar as 5 melhores marcas de ração Consideradas aí, né? Por vendedores de casas de ração e do mundo pet Em primeiro lugar, a Farmina Em segundo lugar, Biofresh E em terceiro lugar, a Royal Canin Em quarto lugar, a Premier E em quinto lugar, a Hills Independente da marca de ração que você oferece ao seu pet É muito importante os tutores cuidarem bem de seu Pitbull Oferecendo muito amor, carinho, atenção E cuidado com a alimentação Dentre outras coisas a mais Como pelo, cuidado com os dentes Está sempre tendo cuidado com a orelha do dog Com as patinhas Dentre outras, vamos dizer assim Doenças que podem vir a acontecer com o seu Pitbull Então galera, esse foi o vídeo de hoje Sobre a saúde do nosso Pitbull Se você ainda não é inscrito nesse canal Se inscreve, deixa seu like Ativa o sininho das notificações Para receber mais vídeos E deixa aí galera, no comentário O que você achou desse vídeo Qual a sugestão de vídeo que você dá para o canal E segue também o Meu Bull Lá no Instagram e no TikTok Tamo junto, canal Meu Bull Aqui no Youtube Diretamente de Maceió, Alagoas